O mesmo que foi advogado de defesa do terrorista italiano comunista Cesare Battisti, o mesmo que já confessou desejar empurrar a história em direção à justiça racial, o mesmo que promove ativismo judicial sem ter votos, buscando legislar sobre casamento gay, drogas ou outros assuntos complexos, o mesmo que leva a sério o imitador de focas, a ponto de realizar um debate sobre política com ele, agora nos pede a confiança nas urnas eletrônicas, pois ele garante. O ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, disse que as urnas eletrônicas garantem eleições seguras e transparentes. A afirmação foi feita durante uma sessão plenária do TSE, realizada nesta quinta-feira, dia em que a urna eletrônica completou 25 anos. As urnas eletrônicas ajudaram a superar os ciclos da vida brasileira que vem, pelo menos desde a República Velha, em que as fraudes se acumulavam, destacou o ministro, que continuou dizendo que a ferramenta não é um dos problemas do processo eleitoral no país. O Brasil tem muitos problemas, disse ele, que o processo democrático e a democracia ajudam a enfrentar e resolver. Mas um desses problemas não é a urna eletrônica, que até aqui tem sido parte da solução, assegurando um sistema íntegro e que tem permitido a alternância de poder, sem que jamais se tenha questionado de maneira documentada e efetiva. Por fim, Barroso afirmou que em 25 anos nunca foram registradas fraudes no sistema e que as urnas garantem eleições limpas, seguras, transparentes e auditáveis. Como é que pode comprovar essa afirmação? Eis o ponto, é impossível, já que não são exatamente auditáveis. O PSDB bem que tentou, em 2014, com especialistas contratados por suspeitar de fraude após umas mudanças repentinas e paralisações dos votos. O líder tucano à época, deputado Carlos Sampaio, concluiu que não era viável auditar as urnas. Por que temem tanto a transparência maior? Por que o Brasil deve ser o único país do mundo com esse sistema sem uma impressão dos votos? Por que jornalistas e políticos de esquerda, socialistas, repetem que é coisa de miliciano cobrar um voto auditável, sendo que ninguém levaria qualquer tipo de papel para casa? O que está realmente por trás de tanta resistência a adotar o modelo que países vizinhos possuem e manter em seu lugar um sistema que seria considerado inconstitucional em outros países, como a Alemanha, por exemplo? Barroso lança essa campanha de propaganda das urnas eletrônicas, pois sentiu a pressão. Milhões de brasileiros têm cobrado mais transparência, em vez dessa caixa preta que temos hoje. Só o fato de uma parcela tão grande do povo desconfiar do sistema atual deveria ser suficiente para que o TSE fizesse algo a respeito, não? Em vez de simplesmente garantir que o seu filho é lindo e maravilhoso. Vejam como os jornalistas tentam encerrar o debate, a questão, de forma absurda. Ter que defender o processo eletrônico de votação no Brasil é como ter que defender que a terra é redonda, escreveu Leilani Nalbart, da Globo News. Roberto Mota rebateu. Jornalismo militante é isso, pegar um assunto complexo, altamente técnico, com graves implicações para a nação e tratá-lo de forma idiotizada, como se fôssemos crianças. Hackers invadem tudo, menos o processo eletrônico de votação da jornalista. Então tá. Isso sem falar que hackers já demonstraram a capacidade de invasão de sistemas similares ao nosso. Leandro Ruschel rebateu a narrativa de que a cobrança seria uma preparação de um terreno para um eventual golpe. A tese dos militantes de extrema esquerda na academia, que posam de pesquisadores isentos, é que conservadores colocam em dúvida as urnas para justificar um golpe caso Bolsonaro perca a eleição. Fácil desmontar tal tese. Batalhamos por urna auditável há mais de uma década. Não é discurso de perdedor, pois os que cobram isso venceram eleições. Não é coisa de direita, já que Brizola, Ciro Gomes, Requião, entre outros de esquerda, já defenderam ou defendem mudanças. É simplesmente a exigência de uma maior transparência e da possibilidade de uma auditoria eficaz, no caso de um resultado apertado demais ou suspeito. Pode judicializar a eleição? Ora, e a alternativa da perda total de confiança na democracia soa melhor, por acaso? O TSE divulgou um vídeo com a sua campanha e basta ver o resultado para concluir que os eleitores não morderam a isca. Não estão dispostos a tomar a palavra de Barroso como verdade absoluta, por mais iluminado e ungido que o ministro se considere. Quase 30 vezes mais gente ficou contra do que a favor. Essa resistência toda em acatar uma demanda popular causa ainda mais desconfiança. Afinal, temos um STF que rasgou a Constituição para preservar os direitos políticos de Dilma após o impeachment, para prender deputado e jornalista bolsonaristas, para soltar Lula e depois melar Lava Jato e conceder a sua elegibilidade. Diante desse quadro, essa turma acha mesmo que vamos simplesmente aplaudir quando Barroso parece dizer La garantia soy yo? Tenham a santa paciência.